Chuva em Holândia e no norte do Paraná nesta sexta-feira, 5 horas da tarde. Estamos quase que ao vivo. Chuva até forte com vento, não chega a ser uma tempestade não. Aqui pela janela do meu quarto. Mas já está suavizando. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal.